Em Santa Catarina, mais de 200 mil doses de vacina contra a Covid-19 foram aplicadas nas pessoas dos grupos prioritários. Mas ainda tem muita gente que precisa de vacina, mas está longe da meta. Vamos ver como é que está a estratégia para chegar a essas pessoas. Dona Noêmia recebeu a primeira dose com alívio. Eu estava esperando por essa com 93 anos, né, filho? E estava esperando, mas quem corre câncer, quem espera câncer, né, querida? Esperei com paciência, graças a Deus. Meu neto trouxe, a neta trouxe, tá bom. Mas tem muitas pessoas com a mesma faixa etária sem vacina. A meta é aplicar o imunizante em pelo menos 90% de cada grupo. Biguaçu chegou a 81% em relação aos idosos com mais de 90 anos. Segundo o IBGE, Biguaçu tem 153 moradores nesta faixa etária. 28 ainda não tomaram a vacina. Informamos que Biguaçu já vacinou boa parte dos idosos de 90 anos. Porém, teve idosos que não quiseram tomar a vacina, mas ainda estamos procurando e tentando convencer os idosos de tomarem a vacina. Aqueles idosos que não tomaram e têm vontade e não foram procurados ainda pela secretaria, devem procurar a secretaria e solicitar sua visita para tomar a vacina. Em Palhoça, nem a metade dos moradores acima dos 90 anos foram vacinados. O município vacinou 224 pessoas nessa faixa etária, o que corresponde a 44% da meta. Mesmo assim, sem atingir o índice, há uma semana a prefeitura avançou para a próxima etapa e começou a vacinar o grupo entre 85 e 89 anos. O município já está organizado, aguardando apenas a liberação pelo governo do estado de vacinas para nós estar mudando de fase e vacinando a população acima de 80 anos. Palhoça optou pelo sistema Drive-Thru. A imunização é feita na estação Palhoça, na ponte do Imaruí, das 9 às 11 da manhã e das 2 às 4 da tarde. A vacinação dos idosos acamados, nós pedimos para um representante da família ligar as nossas unidades de saúde, fazer o agendamento, que uma equipe da Secretaria de Saúde vá até a sua residência fazer a vacinação. Na região da Grande Florianópolis, São José é o município com a melhor cobertura vacinal contra a Covid-19 em relação aos idosos. O município vacinou todos os moradores da lista do IBGE com mais de 90 anos e 97% dos idosos com idade entre 85 e 89. A nossa equipe, que é uma equipe capacitada da vigilância epidemiológica, ela vai a campo, ela vai ao serviço de saúde. Então, no final do dia, a gente acaba perdendo pouquíssimas doses. O que acontece? O frasco, ele dura seis horas depois de aberto. Então, assim, finalizou, a gente quase não perde dose. A gente tem uma gestão minuciosa sobre o número de doses que a gente está aplicando, o que fez, de fato, render as nossas doses para que a gente pudesse ampliar para outros grupos. Florianópolis vacinou 1.857 pessoas com 90 anos ou mais, o que corresponde a 101% da meta. Mas ainda não começou a vacinar quem tem entre 85 e 89. A imunização desse grupo pode começar nesta quarta aqui na capital. No momento, não temos mais nenhuma dose de vacina no município de Florianópolis para avançarmos nas demais fases. No dia de hoje, estamos esperando o contato do estado de Santa Catarina, que nos fornecerá mais doses. Ainda não temos este quantitativo. Estamos preparados, dependendo do quantitativo, para iniciar, a partir de amanhã, a vacinação de idosos da próxima faixa etária e também de trabalhadores de saúde. Florianópolis vacinou ao todo 15.916 pessoas. Quase 5 mil pessoas da capital já receberam também a segunda dose. Em São José, foram vacinadas 7.603 pessoas. 3 mil moradores já receberam também a segunda dose. A maioria é da área da saúde. Palhoça vacinou 4.304 pessoas. E 1.315 delas receberam também a segunda dose. Em Biguassu, foram vacinadas 1.383 pessoas. 558 delas receberam a segunda dose. A primeira dose ajuda, mas a imunização contra a Covid-19 depende da segunda dose. Dona Noêmia sabe disso e promete que não vai baixar a guarda. Agora a senhora vai poder sair, depois da segunda dose, a senhora vai poder sair para dar uma voltinha, né? Pode ser, né? A dona não gosta muito de sair de casa, mas vai desaparecer um pouco, né? Porque quase o último mês, né, querida? Foi puxado, né? Foi puxado, mas estou aqui. A gente sem Deus não é nada, né, meu amor? Tem que ter fé, né? É isso aí. E aí E aí E aí E aí